Dether out everybody, I'm gonna tell you all a story Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha Separada do marido e tá morando sozinha Além dela ser bonita, é um poço de bondade Vendo meu carro na chuva ofereceu sua garagem Ela disse ninguém usa desde que ele me deixou Dentro da minha garagem, teia de aranha juntou Põe seu carro aqui dentro, se não vai enferrujar A garagem é usada, mas seu carro vai gostar Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Vem garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a mão e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a mão e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Só que meu poçante tem uma linda carretinha Eu uso pra vender pouco na minha cidadezinha Mas a garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro dos bolsos que tanto fora A minha vizinha é boa, na garagem vou cuidar Na porta o mato cresceu, tem um jeito de cortar Sam, Sam, the butcher man Washed his face in a frying pan Com his head